Música Porra, me, tá de sacanagem nessa porra, é o fio tronário, carai E aí rapaziada, tá tudo cedo com vocês? Puta merda, estamos aqui em mais um top 5 e dessa vez vai ser top 5 de fails, episódio 5 Eita carai, top 5, episódio 5 de fail, eita porra rapaziada, tá fazendo umas cagadas da caceta, puta merda, a gente nem sabe que vai ter uns punhos do caos, né? Fala a verdade que é fácil errar essa porra, puta merda Mas então é isso aí rapaziada, se você já enviou o seu vídeo, muitíssimo obrigado E se você não mandou ainda, é só você enviar para canalmarxmrm.com Pode ser o seu vídeo bacanudo enviar pra gente, vai ser maneiro demais Então é isso aí rapaziada, se bora lá Ai, eu tô de cor, que zé, ai Esse é o vídeo enviado pelo Timmy TFLV, eita carai, Timmy, porra, parece que merda Olha só rapaziada, me estando Eita porra, nem deu tempo, olha só o que aconteceu Olha que merda rapaziada, o bicho puxou atrasado na tempestade Olha só aquele pensou, vou matar todo mundo que tá na zona Vou matar todo mundo, só que não Foi direto pro abismo e deu um choque no quinto dos réus Puta merda, olha só como é que fica bonito Tadinho do condutor, tá de sacanagem nessa porra Tipo deu Ai, nós chungamos, né, vem, porra, vai Esse é o vídeo enviado pelo vagabundo, pra senhora Tá indo lá o vagabundo, tá passando pelo portal vagabundo Olha só, vai atravessar o portão, atravessou o portal vagabundo Olha pro lado, olha pro outro, não tem ninguém nessa porra Tá certo, eu vou lá rapaziada, olha só esse lugar do demônio Olha só que esse lugar do demônio já viu, Tintã, passou Caralho, olha só o que que aconteceu Olha o que que aconteceu, pro Tintã, ele chegou De repente o Tintã, vou matar, vou matar Puxou a punhada na caceta, olha o que vai diretamente para o abismo Que bosta, puta merda Agora vamos escutar o que que o vagabundo falou Olha só, vai lá vagabundo, narra pra gente Errou 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 Errou, 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 um biscoitinho da... Esse é o vídeo enviado pelo Reiden com os dois pauzinhos, os dois tracinhos na frente, era só o bicho tá lá de boa, tá com a última palavrinha, tá matando umas pessoas, tô tentando tomar a zona B, olha só, jogou a granola na parede, tá esperando o vagabundo, ela se tirar aqui no vagabundo, matou o bandido, tá tudo certo, porra, tá tudo tranquilo, de repente, olha só que eu tô... Chegou, ai caralho, olha só o que aconteceu, rapaziada, o que que é isso, rapazita? Olha só o que que é isso, rapaziada, é uma tempestade, o que que é isso? Muita merda, não, rapaziada, olha só, repara! Eudor, porra, olha só, Eudor convocando o raio maldito, olha que bonitinho que ficou o cara no ar, rapaz, foi diretamente pro quinto das infernolas! Esse é o vídeo enviado pelo Light Hop69, olha só, rapaziada, o bicho tá de boa, falou porra, olha só, munição pesada, porra, tô com super cheio, vou soltar a punhada da cacete, todo mundo nessa porra, daquela pulaca, a boleta, soltou, foi no arco, vó! Eita porra, olha só, jogou a granola ainda, olha que merda, todo mundo de pesada, olha só o que foi fundilado nessa porra, ele pensou assim, eu vou acabar agora com esses caras lá pesando, olha só, ele olhou nessa manhã atrás, tava tudo lá embaixo, deu aquela pulaca bonita, olha como é que vai alto, olha como é que vai alto, bonito, rapaz, de repente apertou o botão do super, olha só o que que ele acerta, mata um monte de pardal que tá na arma, eu vou chamar o grifício dessa porra, hein, Light? Presta atenção que isso aí é crime ambiental, caralho! Que merda, hein? Esse é o vídeo enviado pela Dregalante, 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 olha porra não se pronunciar na mão da ração, ela tá lá de boa, tá puxando o fantasma, pode ver como é que tá a skin, olha só, puxou o fantasma de novo, pode ver como é que tá a skin de novo, enquanto eles acabam no avião, o titã jogou a granola, o titã, olha o titã abriu o escudo, o titã abriu o escudo em cima da granada, o titã abriu em cima da granada e morreu, olha só que bosta, vem o punhado da caceta maldito, esquece, esquece o punhado, olha só o que esse titã fez, meu Deus do céu, ela jogou a granada embaixo do pé do titã, o titã abriu o escudo e falou, porra, tô seguro, tô seguro, pode vir, seus otários, pode vir pra cima de mim que eu tô seguro da porra, nada me atinge, nada me atinge, é o cacete, olha a granada sugando sua vida, desgraçado, olha só como é que vai rapidinha, olha só, ele tá parado, ele não sabe da onde o dano tá vindo, de repente faleceu, eita porra, olha o polichinelo no titã, quando o titã abre, faz um polichinelo bonito, olha só, fez a polichinada, a granola tá aí embaixo do furirinho, ele tá ali assim, ó, vem, vem em mim, porra, vem em mim que essa bolha aqui é minha casa, se você entrar aqui, você vai morrer, mal sabia ele que tinha uma granada sugando a vida, olha só que bonitinho, diretamente pro saco preto, tá de sacanagem nessa porra, então é isso aí, rapaziada, presta atenção quando abre a bolha que pode ter uma granada sugando seu furirinho, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de dropar, dando like, compartilha, quando o vídeo chegou a casa, o barom a dole, 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 até a próxima, e roda de menina. Transcrição e Legendas Pedro Negri